Israel é uma nação situada no Oriente Médio, ao longo da costa leste do Mar Mediterrâneo, sendo uma democracia parlamentar. Suas fronteiras são com o Líbano ao norte, Síria a nordeste, Jordânia e Cisjordânia a leste, Egito e Faixa de Gaza ao sudoeste, e o Golfo de Acaba, no Mar Vermelho, ao sul geograficamente, possui diversas características em seu território relativamente compacto. A legislação básica de Israel a define como um Estado judeu e democrático, sendo o único Estado de maioria judaica no mundo. Em 14 de maio de 1948, após uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas recomendando a implementação do Plano de Partilha da Palestina para substituir o mandato britânico, David Ben-Gurion, líder da Organização Sionista Mundial e presidente da Agência Judaica para a Palestina, declarou o estabelecimento de um Estado judeu em Eretz Israel. Isto resultou no Estado de Israel, uma entidade independente do domínio britânico. No dia seguinte, as nações árabes vizinhas invadiram o país em apoio aos árabes palestinos. Desde então, Israel enfrentou várias guerras com os estados árabes circundantes, ocupando territórios como a Cisjordânia, a Península do Sinai, a Faixa de Gaza e as Colinas de Golã. Partes dessas áreas ocupadas, incluindo Jerusalém Oriental, foram anexadas por Israel, embora a fronteira com a vizinha Cisjordânia ainda não tenha sido definitivamente estabelecida. Israel assinou tratados de paz com Egito e Jordânia, mas os esforços para solucionar o conflito israelo-palestino ainda não alcançaram a paz. Tel Aviv é o centro financeiro de Israel, enquanto Jerusalém é a cidade mais populosa e sua capital, embora não seja reconhecida como tal internacionalmente. A população israelense, conforme dados do Escritório Central de Estatísticas de Israel em 2019, foi estimada em 9 milhões de pessoas, com 6,7 milhões sendo judias e 1,9 milhões sendo árabes, formando a segunda maior etnia do país. A maioria dos árabes israelenses são muçulmanos, com uma população menor, mas significativa, de beduínos do Negev e cristãos árabes. Além disso, há diversas outras minorias étnicas e etno-religiosas, como drusos, circassianos, cristãos, samaritanos e maronitas. Israel é uma democracia representativa com sistema parlamentar, representação proporcional e sufragio universal. O primeiro-ministro é o chefe de governo e o Knesset é o corpo legislativo unicameral do país. Israel tem uma das expectativas de vida mais altas do mundo, sendo considerado um país desenvolvido e é membro da OCDE e da ONU. Em 2022, o PIB nominal de Israel foi o 28º maior do mundo, e o país possui o mais alto padrão de vida no Oriente Médio. No entanto, há críticas das políticas de Israel em relação aos palestinos por parte de organizações como a Anistia Internacional e o Human Rights Watch, enquanto o governo dos Estados Unidos e alguns países europeus, como o Reino Unido e a Alemanha, geralmente apoiam Israel militar e financeiramente. Geografia O Estado de Israel, em sua área total de 27.800 km², é descrito dentro das linhas de cessar-fogo e do autogoverno da Palestina. De forma alongada e estreita, tem em seu comprimento 470 km e em sua largura máxima, 135 km. Suas fronteiras estão entre o Líbano, a Síria, a Jordânia, o Egito e o Mar Mediterrâneo. Dividido em quatro regiões geográficas, três faixas paralelas e uma grande área árida, tem em sua planície costeira do Mediterrâneo, os sítios mais férteis, que avançam em um total de 40 km para o interior do país. A nordeste, nascem suas cadeias de montanhas, onde localiza-se ainda o planalto de Golan, formado por rochas de basalto, resultantes de erupções vulcânicas, que beiram o vale do Ula. Seguindo a cadeia rochosa, localizam-se as montanhas da Galileia, compostas de rocha calcária Branda e Dolomita, que atingem até 1.200 metros de altura. Acompanhando as cadeias montanhosas seguem córregos que mantêm a região verde por todo o ano. Entre as montanhas da Galileia e da Samaria, encontra-se o Vale de Gisrael, dita a região mais agrícola de Israel, seguindo a cadeia rochosa para o sul, vê-se o Negev, que compõe quase a metade do território. Adiante, esta área torna-se mais árida, composta por planícies de arenito em cumes de pedras, crateras, platos, montanhas ainda mais altas e três crateras erosivas, cuja maior mede 35 km de comprimento, de clima seco. Próximo a Eilad e ao Mar Vermelho, a paisagem apresenta agudas elevações compostas por granito cinza e vermelho e arenito. Clima As temperaturas variam muito em Israel, principalmente durante o inverno. As regiões montanhosas do país são frias, inclusive com ocorrência de neve. O pico do Monte Hermon é coberto por neve na maior parte do ano e Jerusalém recebe pelo menos uma queda de neve por ano. Entretanto, cidades costeiras, como Tel Aviv e Aifa, têm clima mediterrâneo típico, com frio e chuva durante o inverno e com verão quente e seco. A maior temperatura no continente asiático, 53,7 graus Celsius, foi registrada em 1942 no Kibbutz Shiratsvi, no norte do vale jordaniano. De maio a setembro, a chuva em Israel é rara. Com os escassos recursos hídricos, Israel tem desenvolvido diversas tecnologias de economia de água, incluindo irrigação por gotejamento. Os israelenses também aproveitam a grande incidência de luz solar para a produção de energia solar, tornando Israel a nação líder em energia solar em uso per capita. Biodiversidade A fauna e a flora nacionais são diversificadas, devido, em parte, à sua localização na junção de três continentes. Na vida vegetal, mais de 2.800 plantas já foram catalogadas, entre o papiro e a peônia vermelho-coral brilhante. Ao longo do território há ainda um misto de flores cultivadas e plantas nativas, íris, açucena e tulipa, misturam-se ao açafrão e acila, chamadas litófitas. Já em meio à vida animal de Israel, há uma grande variedade de espécies de borboletas e pássaros, entre 135 para 1 e 380 para o outro. Gazelas, raposas, gatos selvagens e outros mamíferos formam a fauna dos bosques, cabritos monteses vivem nos rochedos desertos, e camaleões e cobras juntam-se a 80 espécies nativas de lagartos. Para preservar a vida das espécies animal e vegetal, o governo criou o Fundo Nacional Judaico, que atua na acumulação de água, no reflorestamento e na sua manutenção. Além disso, severas leis foram adotadas a fim de preservar a vida natural, tornando um ato ilegal até mesmo a retirada de uma flor nascida na beira da estrada, e a conscientização da população é promovida através de atos públicos como excursões guiadas, campanhas de esclarecimento, publicações e dentro das escolas. Religião A afiliação religiosa dos judeus israelitas varia muito. 55% dizem que são tradicionais, enquanto 20% consideram-se judeus seculares. 17% definem-se como sionistas religiosos. Os finais 8% definem-se como judeus aredi. Perfazendo até 16,2% da população, os muçulmanos constituem a maior minoria religiosa de Israel. Dos cidadãos árabes de Israel, que representam 19,8% da população, mais de 4 quintos, 82,6%, são muçulmanos. Dos restantes árabes israelenses, 8,8% são cristãos e 8,4% são drusos. Membros de muitos outros grupos religiosos, incluindo budistas e hindus, mantêm presença em Israel, embora em menor número. Os cristãos totalizam 2,1% da população de Israel e são constituídos de árabes cristãos e judeus messiânicos. A cidade de Jerusalém é um lugar sagrado para judeus, muçulmanos e cristãos, pois cedia lugares que são fundamentais para suas crenças religiosas, como o Muro das Lamentações, o Monte do Templo, a Mesquita de Al-Aqsa e a Igreja do Santo Sepulcro. Outros monumentos religiosos de importância estão localizadas na Cisjordânia, entre eles o local de nascimento de Jesus, a tumba de Raquel em Delém e a Caverna dos Patriarcas, em Hebron. O Centro Administrativo da Fé Bahá e do Santuário do Bap estão localizadas no Centro Mundial Bahá e em Haifa e do líder da fé, enterrado no Acre. Não existe uma comunidade Bahá e em Israel, embora seja um destino de peregrinações. Pessoas que seguem a fé Bahá e em Israel não ensinam a sua fé israelense seguindo uma política rigorosa. Israel figura entre os dez países com maior número de ateus ou agnósticos e, com um total de 25,6% da população declarando-se ateísta, fica na quarta posição por países com maior proporção de ateístas no mundo. A grande maioria das pessoas seculares em Israel são de etnia judaica. Muitos judeus respeitam os feriados religiosos como algo comum, uma data estabelecida pelo governo. Não são como seus pais ou avós, que tinham fé na religião, afinal este era o legado de séculos passados de geração a geração, ela o que unia o povo judeu e dava a ele um sentido de pertença a uma mesma comunidade. Hoje, os sabras já não sentem tanto a necessidade de seguir preceitos religiosos. Mesmo que entre os árabes haja também alguns indivíduos ateus ou não religiosos, é mais comum entre os árabes de Israel, como um todo, encontrar pessoas bastante ligadas à religião, sejam elas cristãs ou muçulmanas, especialmente entre esses últimos. Embora as religiões, tanto o judaísmo quanto o islã, sejam responsáveis por uma boa do conflito árabe-israelense, por exemplo na questão de Jerusalém, a fé religiosa não é mais determinante na vida das pessoas, pelo menos para a maior parte dos judeus, que estão cada vez mais seculares, à exceção dos Aredim. Os judeus laicos continuam a compartilhar um sentimento de identidade e a crença num destino comum, porém não mais é a fé que determina esse destino. Ainda assim, preocupa a radicalização de uma parcela dos líderes religiosos que tem bastante influência na política nacional. Há um certo medo da sociedade em geral de que o laicismo deixe de contar com o apoio dos políticos, com o aumento do poder dos ultraortodoxos. Forças Armadas As forças de defesa de Israel são formadas pelo exército, marinha e aeronáutica israelenses. Foram fundadas durante a Guerra Árabe-Israelense de 1948 por organizações paramilitares, principalmente a Gana, que precedeu a criação do Estado de Israel. A FDI também usa os recursos da Direção de Inteligência Militar, AMAN, que trabalha com a Mossad Shabak. O envolvimento das forças de defesa de Israel em grandes guerras e conflitos fronteiriços tornou-a uma das forças armadas mais capacitadas do planeta. A maioria dos israelenses são convocados para o serviço militar obrigatório aos 18 anos de idade. Homens devem servir por 3 anos e as mulheres devem servir por 2. Na sequência do serviço obrigatório, homens israelenses juntam-se à força militar de reserva por várias semanas a cada ano até completar 40 anos de idade. A maioria das mulheres estão isentas do imposto de reserva. Árabes israelenses, com exceção dos drusos, e aqueles que exercem estudos religiosos em tempo integral estão isentos do serviço militar. Uma alternativa para aqueles que recebem isenções sobre vários motivos é o Cherut Leumi, ou Serviço Nacional, que envolve um programa de serviços em hospitais, escolas e outros quadros de bem-estar social. Como resultado de seu programa de conscrição, a FDI mantém aproximadamente 168 mil tropas ativas e um adicional de 408 mil reservistas. Territórios ocupados Os territórios ocupados por Israel são a Cisjordânia, Jerusalém Oriental e as Colinas de Golã. Estas são as áreas que Israel tomou da Jordânia e da Síria durante a Guerra dos Seis Dias. O termo também foi usado para descrever a Península do Sinai, que foi devolvida ao Egito em 1979 como parte do Tratado de Paz Israelo-Egípcio. O termo Territórios ocupados por Israel também foi usado para enlobar a Faixa de Gaza, que foi ocupada pelo Egito e tomada por Israel em 1967. Em 2005, Israel desocupou a Faixa de Gaza e retirou quatro assentamentos na Cisjordânia, como parte do seu plano de retirada unilateral. No entanto, Israel continua a controlar o acesso ao espaço aéreo e marítimo de Gaza. Israel também regulamenta as viagens e o comércio de Gaza com o resto do mundo. O interior do território está sob controle do Hamas, partido majoritário no Conselho Legislativo da Palestina, cujo braço militante executou desde os anos 1990 vários atentados terroristas contra Israel como o atentado suicida do Dzengov Center e o atentado terrorista da pitiçaria Sbarro. Na sequência da captura desses territórios por Israel, assentamentos constituídos por cidadãos israelitas foram estabelecidas dentro de cada um deles. Israel aplica suas leis em Golan e Jerusalém Oriental, incorporando-os ao seu território e oferecendo aos seus habitantes o status de residentes permanentes e a possibilidade de obtenção da cidadania israelense, caso eles a solicitem. Em contraste, a Cisjordânia tem permanecido sob ocupação militar e é largamente vista junto com a faixa de Gaza, por parte de Israel, pelos palestinos e pela comunidade internacional, como o local de um futuro Estado palestino. O Conselho de Segurança declarou que a incorporação de Jerusalém Oriental e das colinas de Golan é nula e sem efeito e continua considerando os territórios ocupados. O status de Jerusalém Oriental, em qualquer possível acordo de paz, tem sido visto por vezes como um obstáculo difícil nas negociações entre os governos de Israel e representantes dos palestinos. A maioria das negociações relativas aos territórios se dão com base na Resolução 242 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que apela que Israel desocupe os territórios ocupados em troca da normalização das relações com países árabes, um princípio conhecido como Terra pela Paz. A Cisjordânia tem uma população constituída principalmente por árabes palestinos, incluindo os residentes históricos dos territórios e dos refugiados da Guerra Árabe Israelense de 1948. Desde a ocupação em 1967 até 1993, os palestinos que vivem nesses territórios estavam sob a administração militar israelense. Desde que foram assinadas as cartas de reconhecimento entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, a maioria da população palestina e suas cidades têm estado sob o controle da autoridade palestina e por um controle militar parcial por parte dos israelenses. Apesar de Israel ter em diversas ocasiões reorganizado suas tropas e reinstituído plena administração militar durante períodos de grande agitação. Em resposta aos ataques cada vez mais numerosos como parte da Segunda Intifada, o governo israelense iniciou a construção do chamado Muro da Cisjordânia, que segundo o relatório da Organização de Direitos Humanos Israelense Bet-Selin está parcialmente construído dentro do território da Cisjordânia. A faixa de Gaza foi ocupada pelo Egito de 1948 a 1967 e em seguida por Israel, de 1967 a 2005. Em 2005, como parte do plano de retirada unilateral, Israel retirou todos os seus colonos e forças do território palestino. No entanto, Israel continua a controlar o espaço aéreo e o acesso marítimo da faixa de Gaza e tem enviado tropas para a área. Gaza faz fronteira com o Egito. Um acordo entre Israel, a União Europeia, a autoridade palestina e o Egito estabeleceu como a passagem da fronteira poderia ser feita, o que era monitorado por observadores europeus. No entanto, a eleição de um governo do Hamas trouxe problemas na sua aplicação, o que tem ocasionado o fechamento da passagem da fronteira na maior parte do tempo. O interior da faixa de Gaza está nas mãos do governo do Hamas. Cultura Israel possui uma cultura pluralizada devido à diversidade de sua população. Os judeus de todo o mundo trouxeram suas tradições culturais e religiosas com eles, criando um caldeirão de crenças e costumes judaicos. Foram quatro mil anos de tradição, um século de sionismo e quase cinquenta anos como Estado moderno, que também contribuíram para sua notável mescla cultural das mais de setenta comunidades que a compõem. Sua população nacional, respeitosa à cultura, tem à sua disposição a Revista Ariel, que, publicada desde 1962, cobre toda a produção artística, desde a poesia à arquitetura, passando pela pintura, escultura e até a arqueologia. Israel é o único país no mundo onde a vida gira em torno do calendário hebraico. Férias de trabalho e escolares são determinadas pelas festas judaicas, e o dia oficial de descanso é o sábado, o Shabat. A substancial minoria árabe também deixou a sua impressão sobre a cultura israelense em áreas como arquitetura, música e culinária, que tem entre seus principais pratos tradicionais o Pesach, o Chanukah, o Charosset, o Farfell e o Camibroit. No cinema, ao contrário, a produção não é tão mesclada. Essa conta, desde seu início em 1950, a experiência e a realidade israelense. Culinária Israel dispõe de pratos da cozinha local e pratos trazidos ao país por imigrantes judeus de todo o mundo. Desde a criação do Estado em 1948, e particularmente desde a década de 1970, uma cozinha propriamente israelense se desenvolveu. A cozinha israelense adquiriu, e continua a adquirir, elementos de vários estilos da culinária judaica, em particular os estilos da culinária mishrai, sefardita e ashenazi, junto com as influências culinárias de judeus marroquinos, iraquianos, etíopes, indianos, iranianos e emenita. Ela incorpora também muitos alimentos tradicionalmente consumidos nas cozinhas dos estados árabes, Oriente Médio e Mar Mediterrâneo, como falafel, homus, chacuca, cuscuz e zaatar, que se tornaram pratos essenciais em Israel. Economia Israel é considerado um dos países mais avançados do sudoeste da Ásia em desenvolvimento econômico e industrial. O país foi classificado como de nível mais elevado da região pelo Banco Mundial, bem como, no Fórum Econômico Mundial. Tem o maior número de empresas cotadas na Bolsa Nasdaq fora da América do Norte. Em 2008, Israel tinha o 41º Produto Interno Bruto, PIB, mais alto e o 22º maior PIB per capita do mundo, em paridade de poder de compra, com US$ 199,5 bilhões e US$ 33.299, respectivamente. Em 2007, Israel foi convidado a aderir à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico que promove a cooperação entre os países que aderem aos princípios democráticos e explorar economias de mercado. Apesar dos limitados recursos naturais, o intensivo desenvolvimento industrial e da agricultura ao longo das últimas décadas fez com que Israel se tornasse amplamente autossuficiente na produção de alimentos, especialmente grãos e carne. Entre os produtos muito importados por Israel, totalizando US$ 47,8 bilhões em 2006, incluem-se combustíveis fósseis, as matérias-primas e equipamentos militares. Os produtos que Israel mais exporta são frutas, vegetais, produtos farmacêuticos, softwares, produtos químicos, tecnologia militar, diamantes. Em 2006, o volume de exportações do país atingiu US$ 42,86 bilhões. Educação Israel tem a maior esperança de vida escolar do sudoeste da Ásia e está empatado com o Japão na segunda maior esperança de vida escolar do continente asiático. O país também tem a maior taxa de alfabetização do sudoeste asiático, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas. A Lei de Educação do Estado, promulgada em 1953, estabeleceu cinco tipos de escolas, estado laico, o estado religioso, ultraortodoxo, escolas municipais e escolas árabes. O público secular é o maior grupo escolar e é frequentado pela maioria dos alunos judeus e não árabes em Israel. A maioria dos árabes enviam seus filhos às escolas onde o árabe é a língua de instrução. O ensino é obrigatório em Israel, para crianças entre as idades de 3 a 18 anos. A escolarização é dividida em três níveis, da escola primária, séries 1 sexto, escola média, séries 7 e 9, e ensino médio, séries 10 e 12, terminando com uma série de exames de matrícula em várias matérias. As notas nestes exames constam no Diploma Nacional Padronizado, o Diploma Bagrut. Proficiência em temas fundamentais como matemática, bíblia, hebraico, literatura hebraica e geral, inglês, história, educação cívica e uma matéria letiva é necessária para receber um certificado Bagrut. Em escolas árabes, cristãs e drusas, os estudos bíblicos são substituídos por exames baseados na cultura islâmica, cristão ou drusas em 2003. Mais de metade dos alunos da última classe do ensino secundário conseguiram passar em todos os exames para receber o Diploma Bagrut. E assim concluímos nossa jornada através das Maravilhas de Israel. Um país que encapsula a resiliência, a diversidade e a beleza de uma nação única no Oriente Médio. Que esta viagem tenha inspirado você a explorar mais, a aprender mais e a apreciar a riqueza cultural e histórica que Israel oferece ao mundo. Lembre-se, a verdadeira essência de Israel reside não apenas em suas paisagens deslumbrantes ou em suas cidades vibrantes, mas na sua gente, um povo apaixonado, trabalhador e comprometido com um futuro de paz e prosperidade. À medida que encerramos este capítulo, levamos conosco não apenas memórias, mas uma compreensão mais profunda de uma nação que continua a surpreender e a inspirar. Agradecemos por ter nos acompanhado nesta viagem e esperamos que você leve consigo o Espírito de Israel em seu coração. Shalom e até a próxima aventura!